Hoje é um dia muito importante para a cidade de Manaus. Convenção do Avante e dos partidos que se uniram para continuar construindo a Manaus que queremos. Eu faço parte, sou do Avante, nasci em Manaus, amo a minha cidade e eu digo sempre que quem ama cuida. E a gente vai continuar lutando, trabalhando para construir a Manaus que queremos. Convido você para que faça parte. Hoje começa o momento novo para a cidade de Manaus, onde a gente vai estar unido aqui num movimento muito grande. Venha fazer parte desse movimento. Saia da plateia, participe. Participe de uma forma positiva, ajudando a construir a nossa cidade. Afinal de contas, Manaus é a nossa casa maior, onde Deus nos colocou, onde nascemos. Alguns escolheram Manaus para viver. Eu nasci em Manaus, amo a minha cidade. Estou contribuindo e vamos continuar contribuindo para construir a Manaus que queremos. Manaus vai dar um topo para essas pessoas. Manaus vai dar um topo para essas pessoas. Vamos começar a dar um topo para essas pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Vamos começar a dar um topo para as pessoas. Obrigado.